Bom dia, amigos. Em meu nome e em nome do adorado Mestre, que partiu no dia 11 de novembro de 2005, deixando saudades de uma menina inesgotável e essencial de conhecimento em sua obra de quase 40 livros, mais artigos, entrevistas, aulas e algumas conferências. Drunker não era de fazer muitas conferências, só e excepcionalmente. Ele atendia convites e mesmo assim, desde que respeitasse, tivesse total confiança e um ótimo relacionamento com as pessoas que o convidavam. Por exemplo, dentre essas pessoas, aqui no Brasil, ele tinha uma relação de fraterna amizade e admiração com um brasileiro, que era o meu querido amigo José Salib Neto. Numa das raras palestras, na New York University, anos 1970, um dos presentes pediu ao Mestre para fazer uma pergunta. E a pergunta que fez foi a seguinte. Mestre, qual a melhor maneira de aferir se as práticas de marketing que minha empresa vem adotando estão trazendo resultados? Sorrindo, Drunker respondeu, meu amigo, essa talvez seja a pergunta mais fácil que jamais alguém me fez. O sentido do marketing é compreender o cliente de tal maneira e com tamanha intensidade que os produtos e serviços não precisem ser vendidos, sejam apenas e naturalmente comprados. Se os produtos da sua empresa são naturalmente comprados, parabéns pela qualidade do seu marketing. Dentro dos exemplos de todas as últimas décadas que melhor se enquadram nesse entendimento, e sem a menor dúvida, eu coloco os produtos da Apple, disparados, o maior dentre todos os campeões. Até hoje, o simples sinal de algum novo lançamento excita as pessoas, tira o sono, cria enorme expectativa e dias antes as filas começam a se formar. Além dos produtos da Apple serem absolutamente irresistíveis para os devotos da marca, nenhum deles tem a menor dúvida que mesmo reconhecendo todos esses produtos terem um ticket alto, um preço alto em relação aos demais concorrentes, todos eles não têm a menor dúvida que o preço é justo. Pagam sorrindo, transitam pelas Apple stores como se estivessem flutuando e nas nuvens. E quando chegam em casa para o unboxing, desembarar e ver o produto e interagir com o produto, vão à loucura. Lembram? Lembram da resposta que o mestre deu? The meaning of marketing, é o sentido do marketing. Ele disse, o sentido do marketing é compreender o cliente de tal maneira e com tamanha intensidade, que os produtos e serviços não precisam ser vendidos, sejam apenas e naturalmente comprados. Como acontece há quatro décadas com os produtos da Apple. Bom dia, uma ótima quarta e amanhã eu retorno em companhia do nosso adorado mestre e mentor para mais um papo. Bom dia e até lá.